Agora ele vai. Agora ele vai. Que coragem. Cora que vai ele agora. Bora, Goro. Mostra que tu é caçambeiro aí, caçambeiro. Mostra, Goro. Olha, senta só. Sentou. Tu vai sair arrastando lá, porque eu não vou... Eita bizarro. Eita bizarro. Eita bizarro. E perrou, e perrou, e perrou, e perrou. E perrou. Eita bizarro. Senta agora isso. Sinta mais pra baixo, pra tua perna. Isso. Tu tem que levantar bem a perna. E perrou nada. Só que você está descerando aí. E perrou. Eita bizarro. Eita bizarro. Dá pra ir lá. Estará afora com o truque. O truque tá bom, o truque tá bom, ua. Eita. 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 E aí